Pessoal, você vai assistir agora um corte do nosso podcast Consciência Maçônica. É isso aí, pessoal. Inscreva, curta, comente e acompanhe os nossos trabalhos nas nossas redes sociais. Consciência Maçônica. A maçonaria, como bem lembrou o irmão Chapeta, ela começou numa época onde não havia essa comunicação igual tem hoje. A formação dela, organizacional dela, era baseada no guardar segredo, por causa da parte profissional, e depois ela vai se desenvolvendo. Mas a gente está numa nova era, a gente está na era da comunicação. Infelizmente, pela forma discreta da ordem agir, muitas pessoas foram tomando proveito de outras pessoas que não tinham muito entendimento ou não tinham muito acesso à informação do que realmente é a maçonaria. Como a maçonaria age, aonde ela atua. E essa descrição antiga da maçonaria, pela forma natural de como ela surgiu, aí acabou dando oportunidade para que outras pessoas tomassem proveito de situações. Mas a maçonaria, ela está para poder inspirar o povo. Inspirar o povo pelo seu grito de liberdade, pelo seu desenvolvimento, pelo desenvolvimento da filosofia do homem, se tornar um homem melhor do que ele era ontem. As mídias, de uma forma geral, elas propicia com que as informações cheguem a todos hoje de uma forma mais igualitária, de uma forma mais fácil. E mais rápida, né? Mais rápida, né? Muitas vezes mais coloquial, igual a nossa conversa de hoje, então ela fica mais acessível a todo mundo. Porque assim, a maçonaria não tem um trabalho de exposição por si só, mas ela tem a missão de elevar a informação de uma forma organizada, de forma que quem está fora possa conhecer como que é a ordem, possa se inspirar na ordem, para que aí sim, recebendo um convite, poder avaliar se aquele convite realmente vem dessa instituição que tanto tem para contribuir com a sociedade, né? E se esse convite poderá ser aceito, e sim, o irmão entrar, esse candidato poder entrar dentro da instituição e desenvolver uma história, e poder contribuir com a sociedade em algum momento. Obrigado. Obrigado.